Mas, apesar de ser um álbum, por exemplo, como o Sozinhos à Chuva, que é o único tema que foi platina desse disco, nós sentimos que foi um álbum tão importante para nós e tão determinante também para nós, para a nossa evolução artística, que eu acho que tudo acaba por ter o seu valor. Só para concluir que é, voltar agora a ter esses hits, como nós já tínhamos tido, acima de tudo, deu-nos outra percepção, que é de facto as ondas existem. Se tu continuares a trabalhar pelas razões certas e muito, tu habilitas-te a apanhar outras ondas. E pronto, e foi isso, nós percebemos, porque mais platina, menos platina, nós vamos todos os dias para o estúdio fazer a próxima canção. Claro. E aliás, há uma nova que a lançar brevemente. Vem aí uma onda nova. Vem aí. Uma onda nova. Sim, é uma. Pronto, vamos ver. E o que é que é que está a inspiração? We don't know. O que é que é agora? Para onde é que vocês vão agora? Olha, é uma coisa que todos temos em comum. Ok. Não poderás dizer nada. Ah, fica assim. Não, não vamos dizer nada. Não podem dizer nada. É assim, no geral. É assim, no geral. Obrigado, gosto. É assim, vamos lançar um EP. Ok, boa. E com o ECP temos o caso Alucamente. E esta. E outras. Mas o Guima está a dizer que podemos dizer. O Guima está a dizer que podem dizer qualquer coisinha, não é? Mas espera. Podemos dizer o tema da música. Espera aí, eu vou lhe falar com o Guima a esconder. Espera aí, eu vou perguntar ao Guima o que é que podem dizer. Não precisa estar na minha cama. Espera aí, Guima. Não sei o que devemos ficar na minha cama. O que é que... Até onde é que podemos ir, não é? Ai, mas ele está a dar muitas explicações. Bom, para as pessoas que não sabem quem é o Guima na vossa vida. Para as pessoas que não sabem. Eu sei tudo o que podem dizer. Espera aí, só para introduzir quem é o Guima. Ah, muito bem. Vamos explicar aí. Introduz o Guima. O Guima, além de ser muito nosso amigo, dos nossos melhores amigos, uma pessoa que passa mais tempo com ele do que com a minha família, é nosso sócio na nossa editora. Nós temos uma editora que estamos a lançar outros artistas e que para o ano vai ser um ano recheado de lançamentos de artistas MacTube, que é a nossa editora. E além disso, é também a pessoa mais próxima do nosso management diário. Ajuda a gerir o diário. E o Guima não quer dizer o nome do tema, não pode dizer. O tema em concreto não pode dizer, mas pode dizer em enquadramento. O estilo de música é uma coisa mais pop rock. Ah, é. Foi isto? Não foi a Guima? Está certo. Não distinto. Isto é uma mega bomba, porque é esse tipo de pop rock. É diferente, porque nós lançámos o Casa, eu sinto que foi uma coisa que as pessoas estavam tipo, que é canta lentejante, de repente. Depois a segunda música é uma cena tipo flamenco, completamente, e agora isto vai ser também diferente. Sim, fizemos a canção com a nossa banda, no fim da tour, mesmo com a nossa banda. Isso vai ser especial. E assim, é mais arrocalhada. Então vem aí coisas boas. Eu acredito que todos os artistas têm um bocadinho do síndrome do impostor. Aquela coisa de, um dia vão descobrir que eu não sou assim tão... Um dia vão descobrir que este lugar não era para mim. É um dia vão descobrir isto. Eu tenho. Eu acho que todos temos um bocadinho. Há pessoas mais confiantes do que outras. Mas eu acredito que um dia vão descobrir que isto não era para mim. Mas vocês têm isso, ou o que lá vai, lá vai, citando o Dama. Há em algum momento uma insegurança com... Por exemplo, agora o Pop Rock, as pessoas não estão à espera. Ah, isso não tanto, mas é sendo às vezes dá-me aquela de... Estou a imaginar três semanas sem escrever nada no... Enfim, pronto, já perdi. Já perdi, já perdi. Já não sei fazer nada. Já não sei fazer isto. Já não sei. E às vezes não estás um dia a tentar escrever e não te sai nada? Pois é isso. A maior parte das vezes não sai, não sai, não sai. E depois começas a questionar. Mas eu gosto de ser alguma olhada dura, tanto bate até que furo. Eu também. Às vezes já dizes, ok, não está para isto, mas eu gosto de forçar. Por isso há sempre qualquer coisa, uma palavrinha, uma melodia. Depois podes ir pescar. Ontem, por acaso, é curioso estarás a falar disso. Ontem vi o vídeo do Hans Zimmer, que é aquele compositor dos filmes, e não sei o que ele dizer, que acontece-lhe frequentemente receber um pedido para fazer um filme e ele fica a pensar naquilo. Uma semana passa-se de folha em branco, continua em branco. Já está a pensar, vou ter que ligar ao diretor. Não pode dizer que não sou rapaz. É que não vou conseguir. Depois passa-se outra semana e de repente um dia está a dormir e vêm duas notas. E essas duas notas dizem-lhe qualquer coisa. E depois um dia a seguir essas duas notas transformam. Vem uma terceira e é um bocado isso. E depois, de repente, pode ser depois dessas duas notas, porque vêm que vieram todas. Digo, um dia consigo fazer dez coisas, depois há dez meses não consigo fazer nada. Esta próxima música, por exemplo, foi uma música engraçada. Por exemplo, no processo para mim, que o Caixa mandou-me a parte dele há um ano atrás. Dois. Há dois anos atrás, da próxima música que nós vamos lançar, e eu tive um ano com as minhas notas. Olha, eu acho que é isto que eu quero dizer, mas estive meses sem nada lá. E só agora, dois anos depois, é que, ok, eu cantei pela primeira vez no microfone aquilo que eu tinha escrito. E fez sentido. E fez sentido.